A sexta temporada de Mama June Vida Nova tá no ar lá nos Estados Unidos, mas não é por isso que a família tem ocupado as manchetes de fofoca, não. É que, como sempre, a família tá crescendo e Mama June atualizou também o seu status de relacionamento. Nossa, por uma surpresa de quem, né? Eu já tinha comentado aqui há mais tempo que tinha um rumor aí de que a Pumpkin estaria grávida de gêmeos, né? Pois então, as crianças já nasceram e a avó delas, inclusive, né? Dona Mama June arrumou um novo vovô e ainda oficializou essa união. E olha que ela tá namorando esse maluco aí, ó. Pouquíssimo tempo, né? Eu fiz assim de muito tempo, mas não é não. É um deboche. Pouquíssimo tempo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. A Pumpkin, ela é oficialmente mãe de quatro crianças, porque os gêmeos nasceram no dia 19 de maio via cesariana, segundo uma fonte do fofoqueiríssimo jornal inglês The Sun. O parto, ele foi feito num hospital específico pra pacientes de alto risco, né? Lá na Geórgia mesmo. Os dois bebês, que inclusive são um menino e uma menina, eles passam muito bem. Assim como a Pumpkin, a fonte do jornal, ela disse que a menina é um pouquinho maior do que o menino e todos já estão em casa, né? Na nossa altura do campeonato. Ninguém sabe ainda os nomes e ninguém na família também tocou no assunto, apesar de que os fãs deixaram vários comentários pedindo que eles compartilhassem, né? Essa novidade aí com seus seguimores. Também não sabemos por que que o parto foi considerado de alto risco, mas deve ter a ver, talvez, com o fato de que os meninos nasceram prematuros, né? Já que a expectativa era de que eles nascessem lá pro dia 18 de junho. Com os novos bebês, a Pumpkin agora tem três crianças abaixo da idade de três anos em casa, né? Ou como os americanos gostam de brincar, three under three, né? O pequeno Bentley só vai fazer um ano no dia 21 de julho, ou seja, ele acabou de completar 10 meses de vida. A Pumpkin, ela tem 22 anos e o Josh tem 25. E ainda assim a gente tem boas expectativas, né? Porque eles parecem, fazem pelo menos, fazem um bom trabalho cuidando da família deles. E tem a tia Honey Boo Boo também pra ajudar a cuidar, já que ela continua vivendo lá com a Pumpkin. Lógico que não vai morar com a mãe, né? Que não tem um pingo de juízo. Primeiro porque a mamãe June, ela até tentou, né? Obter a guarda legal da Alana, na justiça mesmo, mas ela perdeu e foi fixado que a Pumpkin é quem vai ter a tutela. A mamãe June vai ter que pagar 800 dólares mensais de pensão até o dia em que a Honey Boo Boo completar 18 anos, que inclusive vai ser em agosto de 2023. A mamãe June tá tão sem noção que ela acabou de se casar em segredo com seu novo namorado, né? O tal do Justin, que ela tá se relacionando há poucos meses. Ainda segundo o The Sun, eles trocaram o Sim no altar, né? No dia 23 de maio, na Geórgia, estado onde moram as filhas dela, menos a Ana. Dias depois do boato tomar conta na internet, ela foi lá e fez um vídeo pro TikTok, né? Dizendo que quando a gente sabe, a gente sabe. E aí confirmando que eles realmente se casaram. Ela disse que a história de amor dos dois vai passar, né? No programa, no Mamãe June, Vida Nova. E explicou também um pouco mais sobre esse casamento aí. Abre aspas. Sei que vocês estão vendo isso em tudo que é lugar da internet. Então estamos aqui pra deixar claro que sim, nós nos casamos no dia 23 de maio, bem no dia do nosso mês-versário de seis meses juntos. Tudo foi muito espontâneo. Fecha aspas. Por favor, me diz que eu sou o único que acha esse Justin aí a cara do Sugar Bear 2.0. Na versão um pouco mais nova e um pouco mais conservada também. Mas assim, bem pouco, né? Nem tanto conservado. Porque só pra vocês terem uma ideia, ele é mais novo do que eu. Ah, caramba, parece meu pai. Enfim. O casal tá junto há seis meses, como ela mesma falou. E já tiveram que enfrentar várias situações também. Por exemplo, assim que veio a público, né? O relacionamento entre os dois. A gente até deu essa... Contou isso num vídeo, né? Os fãs descobriram que o Justin tinha ficha na polícia. Além disso, ele mora num trailer. E lá tem uma bandeira enorme dos confederados. De um grupo, né? De supremacistas que era contra o fim da escravidão. E mais, tem uma estátua também na casa dele. Conhecida como Mama Statue. Que é um símbolo comum, né? Pra movimentos antinegros. E essa nem foi a única polêmica também. Porque em fevereiro desse ano, a Mama June, ela foi pra Los Angeles. Pra poder se consultar com o médico, né? Que ela fez a bariátrica. E aí, até porque ela pretende fazer uma outra, né? Como a gente contou lá no vídeo. Aí o casal aproveitou pra passar uma semana romântica. E foram até vistos comprando um suposto anel de noivado, né? Que na época, ninguém sabia o certo. Mas na prática, isso não tinha nada de romântico, né? Porque o Justin, ele tinha um mandado aberto contra ele. E tava sendo procurado pela polícia do Alabama. O motivo disso é que ele violou a condicional. E aí, faltou em um encontro, né? Que ele tinha com a gente, justamente quando ele tava em outra escapada romântica. Fazendo tatuagem com a Mama June lá na Flórida. Dá pra ver que nenhum dos dois tem a menor noção, né? Isso aí tá bem claro. O Justin foi preso duas vezes, só em 2019. A primeira foi por posse de substâncias ilícitas. E a segunda foi por arrombamento. Ele também acabou preso no segundo semestre de 2020. E foi encaminhado pra uma clínica de reabilitação. Lá, ele descumpriu o tratamento inteiro. E usou tudo quanto era coisa. Uma das substâncias, inclusive, foi detectada na urina. Ele acabou sendo expulso. Na época dessa viagem aí, né? Dos dois pra Los Angeles. A Mama June, ela deu uma entrevista pro The Sun. Rasgando elogios pro Justin, né? Dizendo um monte de coisa, abre aspas. A gente se conhece há mais de um ano. Somos melhores amigos. E há alguns meses, decidimos dar o próximo passo. Tem sido incrível. Ele me ajudou a catar meus cacos. Fecha aspas. Nossa, já dá pra imaginar, né? A incrível ajuda que ele deve ter dado pra mulher. Pois é. Conhecendo a Mama June, a gente sabe também a pessoa ótima que ela deve ter arrumado pra vida dela, né? Ainda bem que nenhuma das meninas vive com ela, obviamente, né? E nenhum dos netos também, graças ao bom Deus. De qualquer jeito, a novidade da Pumpkin tá sendo mantida em segredo também, né? Os nomes. Talvez porque vai passar alguma coisa no programa. Não sei. Nessa temporada agora, que tá passando lá dos Estados Unidos. Ou porque elas já estejam gravando também uma próxima. Aqui no Brasil, a gente acha que não vai mais passar mesmo, né? A Mama June, vida nova já foi por ares. Quando o Discovery Plus chegou, a nossa expectativa era que eles colocassem tudo lá no catálogo. Só que não tem nada. Então, pode ser que não tenham conseguido essa licença. Só que o programa é de uma outra emissora. Ou simplesmente desistiram por conta desse tanto de polêmica aí que a Mama June foi se metendo. Mas o que você acha dessa história toda, hein? A Pumpkin, ela vai surtar com esse monte de neném dentro de casa? E a Mama June vai sossegar com esse cara aí? Ou daqui a pouco arruma confusão de novo? Não sei, hein? Me conta a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like. E inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.